Ela falou que vai, eu falei que fica Esfrega o teu popô na pica Ela falou que vai, eu falei que fica Esfrega o teu popô na pica Já são três da manhã, novinha não complica Esfrega o teu popô na pica Já que o bagulho é putaria, o dadim lança mais uma Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de todas as novinhas que tão lançando com jeito de puta Vem de boca, vem de boca, vem de boca Que novinha louca, tá tirando a roupa, ela é profissional Vai se jogar no pau Se jogar no pau Quando ela vê o DJ, ela se joga no pau Quando vê o MC, ela se joga no pau Aqui no baile, banque, ela joga pra geral Vai se jogar no pau Se jogar no pau Vai se jogar no pau Se jogar no pau Ela falou que vai, eu falei que fica Esfrega o teu popô na pica Esfrega o teu popô na pica Ela falou que vai, eu falei que fica Esfrega o teu popô na pica Esfrega o teu popô na pica Esfrega o teu popô na pica Já são três da manhã, novinha não complica Esfrega o teu popô na pica Tonta putaria vai rolar Tonta putaria vai rolar Já que o bagulho é putaria O dadim lança mais uma Já que o bagulho é putaria O dadim lança mais uma Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Vem de boca, vem de boca Vem de boca, que novinha louca Tá tirando a roupa, ela é profissional Mas se joga no pau, se joga no pau Mas se joga no pau, se joga no pau Quando ela vê o DJ, ela se joga no pau Quando vê o MC, ela se joga no pau Aqui no Balibank, ela joga pra geral Mas se joga no pau, se joga no pau Mas se joga no pau, se joga no pau Esse é o Manu de Olima É o terror do YouTube É nóis